Quando um banco da União Europeia está em risco de falência, não deve ser resgatado com o dinheiro dos contribuintes desse país, mas por um fundo comum pago pelos bancos. Essa é a posição dos eurodeputados na negociação com os governos sobre este ponto da União Bancária, que deverá ficar definido em meados deste mês. O plenário deu novo apoio esta quinta-feira à posição negocial dos eurodeputados envolvidos. Corrine Wachmann-Kuhl sublinha que a solução passa por realmente acabar com a ligação entre dívidas dos bancos e os Estados, mas a proposta feita pelo Conselho não assegura isso. Os eurodeputados querem também que o mecanismo seja menos burocrático, com o eurodeputado Sven Giegel a explicar que para evitar a corrida aos bancos, o Conselho dos Estados-membros devia ter um sistema que permitisse resolver a situação num fim de semana, mas é tão complexo que nunca vai funcionar. Nas negociações que são lideradas pela deputada portuguesa Elisa Ferreira, o Parlamento vai insistir que o mecanismo esteja em pleno funcionamento em breve, e não dentro de uma década, como defendem os governos.